A semelhança entre os cangaceiros e os volantes, além da violência para com seus inimigos, os requintes de crueldade utilizados para castigar, vingar-se de delatores ou traidores, no caso dos cangaceiros, ou para obter informações dos supostos coiteiros, no caso das volantes, estava representada pelos hábitos de ambos, de uma forma mais geral, pois, antes de pertencerem a um bando de cangaceiros ou uma força volante, eram sertanejos e compartilhavam de uma só cultura. A forma de vestir-se é uma característica que chama a atenção nesse aspecto, pois muitas vezes eram confundidos quando chegavam numa propriedade, vila ou cidade. Não se sabia de imediato se era uma volante ou um bando de cangaceiros, e em alguns casos, algumas volantes cometiam os mesmos crimes, roubos, pilhagem e etc., passando-se por um bando de cangaceiros. Música 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 A semelhança entre os cangaceiros e os volantes, além da violência para com seus inimigos, os requintes de crueldade utilizados para castigar, vingar-se de delatores ou traidores, no caso dos cangaceiros, ou para obter informações dos supostos coiteiros, no caso das volantes, estava representada pelos hábitos de ambos, de uma forma mais geral, pois, antes de pertencerem a um bando de cangaceiros ou a uma força volante, eram sertanejos e compartilhavam de uma só cultura. A forma de vestir-se é uma característica que chama a atenção nesse aspecto, pois muitas vezes eram confundidos, quando chegavam numa propriedade, vila ou cidade. Não se sabia de imediato se era uma volante ou um bando de cangaceiros, e em alguns casos, algumas volantes cometiam os mesmos crimes, roubos, pilhagem e etc., passando-se por um bando de cangaceiros. Música 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 Música